Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Adriano Santos e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. É pessoal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Só que antes de tudo, eu peço para todos os inscritos do meu canal, aqueles que são inscritos, desde já eu já agradeço de coração e aqueles que não são inscritos ainda, eu peço por gentileza, corra para cá, se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquele like e compartilha aí com os amigos, parentes, ok pessoal? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo diferenciado aí pessoal. Se na sua casa tem problema de água fraca pessoal, como eu tenho uma torneira aqui na minha casa e hoje eu vou fazer para vocês, vou demonstrar para vocês aí para melhorar a pressão da água da caixa pessoal. Então hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo, fazendo com duas garrafas PET pessoal. É com duas garrafas PET. Então cheio de enrolação e vamos lá. Aqui pessoal, eu tenho duas garrafas PET, está vendo? Aqui eu tenho dois T3 quarto, tá? Aqui eu tenho uma luva 3 quarto de cola saída com rosca, tá? Aqui eu tenho outra luva de rosca, tá vendo? Com saída de cola 3 quarto, um pedacinho de cano 3 quarto de 9 centímetros e mais um pedacinho de cano aqui pessoal, 3 quarto, 5 centímetros, tá? E aqui são as ferramentas que eu estou utilizando para você, para fazer aqui ó, tem a cola, né? A fita aqui para rolar aqui no cano, né? A fita veda rosca, né? Aqui eu tenho uma lima, uma faca, uma serrinha, né? E aqui eu tenho uma chave de fenda, um martelinho de borracha e uma lixa. Então vou mostrar para vocês aqui ó, passo a passo. Tá vendo aqui pessoal ó, essa tampa aqui é a mesma tampa, é a tampa da garrafa, tá vendo aqui? Só que se você colocar aqui direto ela não vai. O que que eu fiz? Eu peguei o secador de cabelo da minha esposa, tá? Eu aqueci aqui, tá? Esquentei aqui certinho aqui, tá bom? Aí o que que aconteceu? Aqui em cima pessoal, aqui ó, depois que você esquentar, você vem aqui em cima e encaixa ela aqui ó, como eu fiz, tá vendo? Aí eu encaixei ela aqui dentro, tá? Aí teve uma rebarbinha aqui, com a rebarbinha aqui, você pega a lixa e vai ó, olha como é que ficou ó, ficou bem encaixadinha, tá vendo? Põe cola, lógico, você lixa, né? Como lixei toda, tá vendo? Você lixa ela, tá vendo? Aí você pega e encaixa a tampinha, tá vendo? Que essa medida que vem aqui é a medida normal, se você colocar aqui não vai entrar, tá vendo? Ó, não entra. Aqui entrou porque eu esquentei, tá? Com o secador de cabelo ó, encaixei ela, tá vendo? É a tampa da garrafa, tá vendo? Aí que que eu fiz? Depois que eu coloquei a tampa, você pega uma chave de fenda pessoal, dessa daqui mesmo, esquenta no gás e vai furando aqui ó, tá vendo? Ó, você esquenta e vai furando ó, que nem eu fiz aqui, tá vendo? Aí eu fui esquentando ó, só que toma cuidado pra não pegar na rosca aqui ó, senão depois você não tem rosca pra rosquear a garrafa, tá vendo? Ó, você esquenta, tá vendo? Aí depois que você fez isso, aí você vai pegar uma faca aqui, você vai arrancando a rebarba assim ó, ó, tá vendo? Aí até fica redondinho ó, tá vendo? Aí ó, então aqui tá pronto já, tá vendo pessoal? Ó, então agora aqui eu vou mostrar pra vocês a minha torneira, essa daqui, tá vendo? Essa torneira aqui a minha esposa usa pra máquina de lavar roupa, só que ela tem pouca pressão, que ela vem direto da caixa. Então eu tô querendo agora colocar duas garrafas PET aqui pra ver se faz a pressão, se manda mais pressão lá pra ela na máquina. Porque é como é que é aqui ó, tá vendo? Ó, vou tirar pra vocês aqui, tampinha que não vai usar. Aí ó, ela tem pouca pressão, ela não tem muita pressão, tá vendo pessoal? Ela tá assim por causa da torneira, mas ela não tem pressão, tá vendo? Ó, então agora aqui eu vou fazer os procedimentos passo a passo pra vocês, tá pessoal? O certo é desligar a caixa lá em cima primeiro, só que eu vou trabalhar com ela saindo água mesmo aqui pessoal, eu vou molhar um pouquinho, mas não tem problema, porque senão eu vou ter que subir lá em cima da minha casa, tem que tirar a telha, tem que é, tem que ir na caixa d'água, debaixo da caixa d'água e fechar o registro. Então, eu vou tentar trabalhar com ela saindo água mesmo aqui ó, eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Se tiver pouca água aqui eu vou dar uma olhada, se tiver pouca eu vou esbotar a água da caixa aqui pra mim poder trabalhar, senão eu vou trabalhar com ela saindo água mesmo, tá ok pessoal? Aí pessoal, tá vendo? Esse aqui é um gabarito, tá? que eu falei pra vocês ó, eu vou colar agora ó, eu vou colar tudo aqui pessoal, tá vendo? Aqui é um gabarito, tá vendo? Que eu mostrei pra você. Aqui é um pedacinho de cano, repetindo pra vocês, tá? 5 cm, 9 cm e mais um pedacinho onde vai a torneira aqui no final, esse daqui tem 4 cm, tá? Então eu vou lá passo a passo pra mostrar pra vocês ó, então eu vou colar esse aqui agora ó, tá vendo? Eu vou colar esse aqui, pega um martelinho aqui de, tá vendo pessoal? Martelinho de borracha, pra não quebrar, tá vendo? Agora eu vou pegar esse outro aqui agora né, eu vou pegar aqui o T aqui ó, pode colocar o colo viu pessoal ó, tá vendo? Coloca aqui também aqui ó, encaixa eles aqui, tá vendo? Aí ó, bate bem, tá? Encaixa bem, agora nós vamos colocar o outro aqui também agora, o outro pedaço de cano, faz e volta no gabarito aqui ó, agora vai mais esse pedaço aqui, foi esse, agora aqui pessoal, tomar cuidado aqui que aqui tem que ficar igual aqui ó, virado, tá vendo? Tem que ser igualzinho aqui, tá? Então vamos colocar a cola, tá vendo aqui pessoal ó, vamos colocar aqui agora certinho ó, aí agora vem aqui ó, dá uma ajustada certinho aqui ó, tá vendo? Aí ficou certinho, tá vendo aqui ó, tá vendo aqui ó, agora vamos colocar esse pedacinho, vou colocar aqui passo a passo ó, pra vocês verem, tá vendo ó, vou colocar ó, esse pedacinho, coloquei, agora vamos colocar o final aqui ó, o final aqui onde vai a torneira, tá vendo ó, nós vamos colocar aqui no final onde vai a torneira ó, bate também ó, tá vendo pessoal? Aqui ó, já tá montadinho ó, aqui onde vai a garrafa pet, aqui é onde vai outra garrafa pet, aqui lá na saída da torneira e aqui é onde que vai a torneira ó, tá vendo? Então vamos lá colocá-la agora passo a passo. Aí, pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Só como eu falei pra vocês, eu vou... tem muita água na caixa ainda. Pra mim fechar lá em cima é meio complicado, tem que subir lá na minha casa, tirar o telhado pra fechar o registro lá em cima, né? Eu não deixei um registro aqui embaixo, né? E agora eu vou tirar a torneira, vai sair água, eu vou fazer tudo com água saindo aqui, tá bom, pessoal? Mas vai ser rápido, tá? Então vamos lá, ó. Vamos tirar aqui. Já passei a ver da rosca aqui, viu, pessoal? Lembrando vocês, ó. Apenas coloca na torneira de novo. Ó, vamos colocar... vai molhar um pouco aqui, mais. Ó. Lembra? Vou colocar aqui, ó. E, ó, aqui vai dar, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, eu vou colocar... eu vou colocar a garrafa, pessoal, ó. Vou encaixar ela aqui, só achar aqui, ô. Eu não coloquei a ver da rosca aqui, pessoal. Talvez não vai precisar. Se precisar, depois eu coloco a ver da rosca aqui, tá? Mas vamos colocar direto assim, ó. Vamos colocar a garrafa aqui, ó. É, mas rosqueia bem, ó. Aí, rosqueei. Tá vendo, pessoal? Agora tem a torneira aqui, ó. Eu vou colocar mais a ver da rosca aqui, pra nós colocar nela. Tá calor, pessoal. Não tem problema, não. Tem problema que molhe um pouquinho, não. Vamos colocar a ver da rosca aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar, né, pessoal? Vamos ver. Se vai dar mais pressão, né? Espero que sim, né? Vamos ver. Olha, já passei, pessoal, tá vendo? Agora vamos colocar aqui, ó. Vamos molhar um pouco, mas não tem problema. Vamos ver aqui, pessoal. Ó, pra trás aqui. Vai pegar um pouco de água, mas não tem problema, não. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Vamos ver aqui, pessoal, ó. Opa. Vou colocar mais uma volta aqui. Será que consigo dar mais uma volta aqui? Deixa eu ver. Não vai dar. Vamos ver. Se fica assim. Aí. Aí, pessoal. Acabei de fazer aqui, ó. Pra dar pressão na água da caixa, tá, pessoal? Essa daqui. Tinha pouca pressão, como eu mostrei pra vocês, tá? Aí eu coloquei duas garrafas. E lembrando vocês, pessoal. Aqui eu coloquei o ver da rosca, tá? É melhor colocar o ver da rosca, tá bom? Aqui na... Na rosca da... Da pet, tá bom? E se vocês preferirem também colocar a tampinha aqui dentro, né? A tampinha da pet aqui dentro, tá? Que tem duas tampinhas, que é duas garrafas. Se vocês quiserem colocar com super bonde também, pode colocar, tá? Super bonde fica melhor ainda, tá bom, pessoal? Então, aí, ó. Tá com pressão, ó. Tá dura a garrafa, tá vendo? Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. A pressão que tá agora, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu tiro a tampinha aqui pra mostrar pra vocês que é a pressão, mesma coisa, ó. Lá só. Tá vendo, pessoal, ó? Aí, ó. Essa torneira aqui não tinha pressão, tá, pessoal? Ela não tinha pressão, ó. Tá vendo? Aí, que beleza, ó. E elas ficam duras, tá vendo, ó? Ficam com pressão, ó. Tá, pessoal? Eu coloquei duas garrafas, pessoal. Duas garrafas pet aqui de dois litros. Se vocês quiserem colocar uma, também pode, pessoal. Mas eu coloquei duas pra dar mais pressão ainda, tá? Então tá aí, pessoal. Esse daqui foi o vídeo de hoje que eu trouxe pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Faça aí na sua casa aí, tá, pessoal? Talvez você tenha aquela torneira no hospital que você quer usar, mas é pouca pressão. Faz esse serviço aqui, pessoal. Vocês vão gostar, tá, ok, pessoal? Então, Deus abençoe a todos. Aquele abraço, pessoal, a todos vocês aí. E compartilha esse vídeo, tá bom, pessoal? E não esquece aí de dar aquele like. Ative o sininho, tá, pessoal? Tem todas as notificações aqui embaixo. Comenta. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. E fica com Deus. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto